Ritmo novo do Rick e eu vou mandar pra tu Mas é o it do Rick e eu vou mandar pra tu Jogando a bunda pra cima e batendo palma, 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 palma Então joga a bunda pra cima e bate palma com o bumbum Ritmo novo do Rick e eu vou mandar pra tu Mas é o it do Rick e eu vou mandar pra tu Jogando a bunda pra cima e batendo palma com o bumbum Então joga a bunda pra cima e bate palma, 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 palma com o bumbum E o meu Mano Lerri, e o meu Mano Lerri tá famoso pra caralho Tá famoso pra caralho Tá famoso pra caralho Ritmo novo do Rick e eu vou mandar pra tu Mas é o it do Rick e eu vou mandar pra tu Jogando a bunda pra cima e batendo palma, 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 palma com o bumbum Então joga a bunda pra cima e bate palma com o bumbum E o meu Mano Lerri, e o meu Mano Lerri tá famoso pra caralho Tá famoso pra caralho Tá famoso pra caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E o meu Mano Lerri tá famoso pra caralho